Mais cidadania para comunidades quilombolas, famílias tradicionais recebem incentivos para aumentar a produção e garantir assistência social. Fazer política social em nosso país significa atender a população que foi tradicionalmente afastada dos ganhos e das riquezas. Produtos de 650 agricultores na maior feira nacional da agricultura familiar e reforma agrária. E veja também, trabalhadores já podem sacar o abono salarial. E ainda nesta edição do NBR Notícias. 33 mil quilômetros de rodovias federais já estão em manutenção e mais de 6 mil quilômetros já foram duplicados com recursos do PAC. E você vai conhecer um pouco da história dos Calungas, uma comunidade quilombola no interior de Goiás. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais acesso a programas sociais, regularização de terras, apoio para atividades rurais e educação para as crianças. Essas são algumas das medidas anunciadas nesta quarta-feira para garantir mais qualidade de vida às comunidades quilombolas. Foi durante a cerimônia em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Hoje são mais de 200 mil famílias quilombolas em todo o país. O grupo de tambor de crioula Teodoro Freire abriu a cerimônia. Dançou e cantou para lembrar o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. Eu fui na festa do santo em País. A Consciência Negra não é mais só o 20, né? Agora é a semana, é o mês de novembro. Então, todos os dias de novembro se celebra pelo país a questão da consciência negra. No evento, foi anunciada a ampliação do programa Brasil Quilombolas. A presidenta Dilma Rousseff assinou decretos de interesse social em benefício de 11 comunidades em seis estados, que servem para dar início ao processo de posse da terra. Também foram entregues certidões de reconhecimento de 23 comunidades quilombolas do Piauí. E duas comunidades do Sergipe receberam títulos fundiários. Para mim, foi o maior prazer de eu ter resgatado essa forma dessa comunidade, que a gente está lá unido, lutando, e que a gente não tinha acesso de ter a receber as nossas técnicas. Além da regularização, nós queremos que lá chegue o crédito, a assistência técnica, a energia, a água, os canais de comercialização e o Luz para Todos, quando o Luz para Todos nos chegou. E um acordo de cooperação para assistência técnica e extensão rural vai beneficiar famílias quilombolas do campo, com a ajuda de custo de R$ 2.400 para cada agricultor. Os produtores quilombolas que produzem produtos nas comunidades remanescentes de quilombos vão poder solicitar o selo quilombos do Brasil, que é um selo de identificação que será expedido junto com o selo de identificação da participação da agricultura familiar, o CIPAF. Outra medida anunciada pelo governo é a inclusão das famílias quilombolas em programas sociais de transferência de renda. A grande maioria dos quilombolas hoje já recebe Bolsa Família, mas nós não sabemos que são quilombolas. Então estamos iniciando uma ampla mobilização nacional para identificar essas comunidades e construir políticas que possam ser específicas e diferenciadas para as comunidades rurais. Outra preocupação do governo é com o currículo escolar dos quilombolas. Por isso, instituiu normas que orientam uma educação baseada nos valores históricos e culturais das comunidades. Nós operamos, digamos assim, com uma evasão muito grande de crianças quilombolas das escolas exatamente por processos, mecanismos de discriminação que essas crianças sofrem, por desconhecimento por parte da comunidade escolar de aspectos da história, da cultura que devem ser reforçados na escola para que a criança quilombola também se sinta incluída. Fazer política social em nosso país significa atender a população que foi tradicionalmente afastada dos ganhos e das riquezas. Nós temos de combinar essa política ampla, social, como é o caso do Bolsa Família, do Brasil Sem Miséria, com políticas voltadas para ações afirmativas de raça e de gênero. E a nossa equipe foi conhecer uma comunidade quilombola em Cavalcante, município de Goiás, que fica a cerca de 300 quilômetros de Brasília, os Calungas. A reportagem é de Isabela Zevedo e Márcio de Andrade. Os quilombos surgiram no século XVI como grupos de escravos que se refugiavam na mata para escapar dos trabalhos forçados. Formado há 300 anos no norte de Goiás, os Calungas são a maior comunidade quilombola remanescente do Brasil. Até o início da década de 80, muitos deles ainda duvidavam do fim da escravidão. A fazenda deles colocava uma imagem negativa na cabeça das pessoas, principalmente aqueles mais velhos, para não aceitar serem se identificados como quilombola, porque ia voltar a escravidão e tal. Nos últimos 30 anos, o quilombo sofreu transformações. As cabanas de palha foram dando lugar às casas de alvenaria. Algumas têm até televisão, mas ainda há o que melhorar. O quilombo Calunga abriga mais de 8 mil pessoas. Metade das famílias recebem o Bolsa Família, mas muitos ainda estão em situação de extrema pobreza. O artesanato e a tecelagem são fontes de renda para as mulheres da região. Não é só aqui, essa tecelagem está em todo o sítio histórico. Calunga está sendo reativada a tecelagem. E para acelerar o desenvolvimento, foi aplicado na comunidade o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Tradicionalmente, os calungas plantavam para o próprio consumo. Hoje, esses alimentos são vendidos para a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Em seguida, eles são transformados em merenda escolar. Antes de a gente ter essas oportunidades, a gente já produzia, mas era mais pouco, porque a gente não tinha quem comprar o excedente. E hoje, além da gente comer, uma coisa pura, e o excedente a gente está vendendo e colocando um dinheirinho no bolso para comprar um sapato, comprar uma roupa, comprar um remédio, até dar uma passeadinha em algum lugar, se caso precisar. Outra ação do governo federal no Quilombo Calunga foi a construção de 157 casas. A casa de palha é o seguinte, tem todo o excesso de bichos contaminados, excesso de facilidade para incêndio, então ela não oferece nenhuma segurança, como tem uma casa de alvenaria. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, mas os quilombolas não podem mudar a característica. Mas não, pode sim, pode mudar para melhor, do pior para melhor. Ter uma casinha boa não é mudar a característica, não. A comunidade também se mobilizou por meio do projeto Calunga Sustentável. A ação promove diversos cursos, como fabricação de cosméticos com produtos locais. Um dos objetivos do Calunga Sustentável é ensinar a gente a andar com a própria perna, certo? A gente dá ali o caminho, né? Ali ensina como fazer e daí para a pessoa dar continuidade. O projeto recebe apoio da Petrobras, que disponibilizou mais de um milhão de reais para a iniciativa. Parte desse dinheiro foi investido em aulas de inglês. Eu estou aprofundando os meus conhecimentos, né? Em inglês, estou aprendendo novas coisas que eu espero levar para a vida inteira, né? Engenho 2, uma das comunidades do quilombo. Mais da metade da renda local vem do turismo por causa das cachoeiras e das belezas naturais da região. Para chegar até aqui, nós percorremos 5 quilômetros e 600 metros. Parte de carro e parte a pé. E o turista tem que ter muito preparo físico para aproveitar as cachoeiras aqui da região. O nosso destino é a de Santa Bárbara. É muito bonito e, ao mesmo tempo, é muito interessante que a gente sabe que tem uma história de anos atrás e aí acaba aproximando um pouco a gente da história. Eu não sei, é meio mágico. A Lei Áurea libertou os escravos em 1888. Mas até hoje, quilombolas como o seu Cirilo lutam para ser reconhecidos não apenas nas páginas dos livros escolares, mas também na história que é escrita dia a dia. Daquele tempo para hoje, estou me sentindo jovem. A mesma coisa, o melhor do que é da minha juventude, né? Porque hoje a gente sabe de quem a gente procurar, nossos direitos, sabe o que é uma cidadania qualificada e coletiva, né? Então, isso para nós é, para mim, eu me sinto hoje como se fosse um jovem de 15 anos. 10 mil militares das Forças Armadas participam de exercícios de proteção à chamada Amazônia Azul, um espaço marítimo onde ficam as reservas de petróleo e gás do pré-sal. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem mais informações sobre essa operação. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. Essa é a Operação Atlântico 3. Os militares estão em unidades de defesa estratégica, como refinarias, portos e usinas hidrelétricas. Quem está aqui hoje para explicar mais sobre essa operação é o Almirante Jorge Amando, ele é subchefe de logística operacional. Boa noite, desculpa. Explica para a gente como que vai ser essa operação, qual o objetivo dela. Essa é uma operação conjunta, portanto, envolvendo as três forças, Marinha, Exército Aeronáutica. E o objetivo principal de realizarmos operações de grande vulto como essa é podermos testar todos os sistemas operacionais relacionados com uma operação de guerra. Essa operação, em particular, ela está focada em uma situação fictícia, elaborada no Ministério da Defesa, na qual a nossa soberania no mar territorial e os direitos de uso da plataforma continental e da zona econômica exclusiva estariam sendo ameaçados. Em razão disso, foram planejadas diversas ações, empregando meios navais, meios aéreos e terrestres também. Onde serão feitas essas ações? Quantos militares vão participar? Que tipo de equipamento vai ser utilizado? São cerca de 10 mil militares distribuídos por mais de 10 navios, navios escolta, ou seja, navios de combate, navios patrulha, submarinos, aeronaves de caça, aeronaves de alarme aéreo antecipado, aeronaves de transporte. Em terra, temos a participação do Exército, além de simulando situações de um possível combate, mas também ocupando instalações estratégicas, como refinarias e usinas, e os fuzileiros navais ocupando as instalações portuárias. Estão previstas também ações com a população? A população está inserida? Sempre que o Ministério da Defesa conduz operações conjuntas, nós programamos o que chamamos de ações cívico-sociais, na qual são levadas informações tipo higiene, primeiros socorros e atendimento médico às populações carentes. Obrigada, Almirante, pelas informações. A operação vai até o dia 30 de novembro, do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Banda larga, redes sociais, livros eletrônicos. Temas de um encontro do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. E quem tem os detalhes sobre o encontro que terminou hoje em Brasília é a repórter Isabela Azevedo. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Entre os principais assuntos abordados no quarto seminário sobre informação na internet, estão a banda larga no Brasil e também a transparência dos dados do governo. E para falar mais sobre esse assunto, está aqui ao meu lado a coordenadora geral do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Cecília Leite. Boa noite, Cecília. Queria saber mais sobre esses assuntos abordados no quarto seminário. Pois não. Primeiro, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Na verdade, é um tema extremamente oportuno. E um dos assuntos muito discutidos foi a questão da transparência, a informação transparente, porque o Brasil está se destacando no mundo em função desse seu movimento de transparência governamental. Então, isso foi muito discutido. A questão da banda larga no Brasil, até porque a nossa diversidade também é muito grande. Nós temos estados onde a banda larga chegará com facilidade, outros onde a gente não tem nem energia elétrica. E ainda naqueles que chegam, você tem o 4G, que ainda não é compatível com aquilo que a Anatel homologou como frequência para a nossa banda larga. Então, esses foram temas importantes. E um dos objetivos é formular políticas públicas sobre o tema, não é isso? Claro. Nós somos o Instituto de Informação, a gente tenta e trabalha para que a gente crie uma política nacional de informação, a gente ainda não tem. E um dos resultados de um seminário como esse é exatamente você criar elementos para que possa maturar a ideia de uma política pública nesse sentido. Obrigada, coordenadora, pela entrevista. E mais de 570 pessoas participaram do evento, Renata. Isabela, obrigada pelas informações. Para melhorar o tráfego e a segurança nas rodovias federais, os investimentos nas estradas que cortam o país devem chegar este ano a mais de 10 bilhões de reais. Os recursos são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, está realizando obras de manutenção e duplicação nas rodovias federais, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Até o final deste ano, serão investidos mais de 10 bilhões de reais. Essa extensão de 55 mil quilômetros hoje, ela está coberta 95% com parte de contratos de manutenção estruturada e de conserva, e parte dessa extensão da ordem de 33 mil quilômetros já está em licitação no mercado. A rodovia BR-020, que liga Brasília à Fortaleza, tem um total de 2.038 quilômetros. Já foram recuperados e duplicados 600 quilômetros. O trecho duplicado tem ajudado a reduzir o tempo dos caminhoneiros na estrada. Pista duplicada adianta a viagem demais. Melhorou bastante, vixe-maria. Não curtou o tempo, né? Atrapassar, atrapalhava muito o caminho comprido, transulento, agora melhorou. Se não fosse a duplicação hoje, isso aqui estaria um caos. Hoje, 60% das cargas brasileiras são transportadas por via rodoviária. Por isso, as obras de duplicação estão concentradas nas estradas que cortam os estados das regiões sul, sudeste e nordeste. Quanto melhor é o eixo, o corredor, por onde vão trafegar os caminhões, as carretas que levam mercadorias, que levam produtos primários, menor é o frete e menor é o tempo de percurso. Consequentemente, leva mais competitividade a esses produtos, tanto no mercado interno como no mercado externo. Um transporte mais barato e menos poluente, como os trens de passageiros. Este foi o tema de um seminário da Agência Nacional de Transportes Terrestres e do Ministério dos Transportes. E o repórter Ricardo Carandina traz para a gente mais informações. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres e também com o Ministério, um representante do Ministério dos Transportes. Para começar, a gente conversa com o José Queiroz de Oliveira, que é assessor técnico da diretoria da NTT. Como é que foi esse seminário? O que é que se discutiu nesse seminário? Boa noite. Boa noite. Nosso objetivo era reunir, no dia de hoje, todos os atores envolvidos com o tema de trens regionais aqui no Brasil. A indústria ferroviária, o governo federal, os estados que já têm projetos em curso. E nosso objetivo foram plenamente alcançados. O dia de hoje foi muito produtivo e a ideia era essa, é trazer esse assunto de volta, ter esse assunto à pauta. E a partir daí, um grupo de especialistas vai cuidar desse assunto a partir desse seminário para estudar os óbvios que existem hoje para um projeto de trens regionais para ser implantado no país o mais rápido possível, né? Porque é uma necessidade que se impõe hoje. Tá bem, obrigado então. E a gente conversa também com o representante do Ministério do Trabalho, Euler Costa Sampaio, que é coordenador do programa de trens regionais de passageiros do Ministério. Bem, coordenador, quais são as ações planejadas pelo governo para ativar esse setor de trens de passageiros, trens regionais de passageiros no Brasil? Boa noite. Boa noite. O Ministério tem hoje, identificado a nível de Brasil, 64 trechos com potencial de exploração para o transporte regional de passageiros. Do horizonte de 64 trechos, nós selecionamos os de maiores demandas, em torno de 14 trechos, e estamos com seis estudos contratados através de convênios com universidades federais, que é o Laboratório de Trânsito da Universidade de Santa Catarina, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal da Bahia, fazendo estudos de viabilidade, que seria o primeiro passo lógico para você identificar a necessidade de implantar o transporte de passageiros ou não. Nós estamos trabalhando com dois estudos conclusos, que é Londrina-Maringá e Caxias-Beto Gonçalves. Esses estudos estão em análise no Ministério dos Transportes e estamos com mais quatro estudos contratados, que é Rio Grande e Pelotas, o trecho da Bahia, Salvador, Feira de Santana, Conceição de Feira e Alagoinha, um trecho do Maranhão-Piauí, que é Codota e Erosina-Altos, e um trecho do Maranhão, que é São Luís e Itapecuru-Mirim. Tá bem, obrigado também aqui ao representante do Ministério do Trabalho. E olha, Renata, esse seminário tratou também sobre o trem bala, que vai ligar Campinas ao Rio de Janeiro. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. A partir desta quarta-feira, trabalhadores nascidos em maio e que têm direito a receber o abono salarial do PIS já podem sacar o benefício nas agências da Caixa Econômica Federal. O abono salarial equivale a um salário mínimo e tem direito a receber todas as pessoas que trabalharam com vínculo empregatício por pelo menos 30 dias no ano anterior ao exercício e que tenham recebido, em média, até dois salários mínimos. O prazo para o abono vai até 28 de junho do ano que vem. E começou hoje no Rio de Janeiro a oitava edição da maior feira nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Num único espaço, o público vai poder conhecer o artesanato, a culinária e cosméticos produzidos por agricultores rurais de todas as regiões do país. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro falar com a repórter Daniela Almeida, que acompanhou a abertura da feira e é de lá que traz ao vivo as informações. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. A feira foi aberta oficialmente nesta quarta-feira e o público já compareceu para conhecer esse espaço aqui na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Para amanhã, quinta-feira, estão programados debates que vão acontecer, vão ocorrer, no espaço chamado Diálogos Brasil Rural. Serão dois debates por dia até domingo. E há poucos instantes foi inaugurada a Casa do INCRA. O INCRA é responsável por cerca de 8 mil projetos de assentamentos em todo o Brasil. Para falar sobre o que vai ser exposto lá dentro, nós vamos conversar agora com o Carlos Guedes de Guedes, que é o presidente do Instituto. Então, o que o público vai conhecer dentro da Casa do INCRA? Boa parte dos expositores da feira vivem e moram em assentamentos de reforma agrária. Então, mostrar o trabalho do INCRA do dia a dia, que é viabilizar o acesso à infraestrutura, a melhoria das condições de vida das famílias, é um pouco o que a gente está trazendo aqui na Casa do INCRA. E vai ter a valorização também dos quilombolas? Exatamente. Os quilombolas vão fazer apresentações aqui na Casa do INCRA durante a tarde, valorizando esse trabalho que o INCRA faz de garantia dos direitos territoriais. E na parte cultural, roda de samba? Na roda de samba, que vai casar essa questão da cultura com o trabalho do INCRA. Muito obrigada pela entrevista, presidente. E mais cedo, eu acompanhei a chegada de expositores. São agricultores familiares que vão expor nos 650 estandes da Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Bom, além desse espaço para compras e também para conhecer esses produtos, o público também vai poder conhecer a cultura dessa gente. Acompanhe. Na Marina da Glória, ao lado do aeroporto Santos Dumont, com cerca de 650 expositores vindos de todas as regiões do país, vão ter, até domingo, a oportunidade de mostrar na 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, produtos como alimentos, artesanatos, bebidas e moda. A ideia é incentivar a comercialização de produtos e também, deixe o portal para dentro, mostrar a diversidade e a cultura dessa gente que produz a maioria dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Daniel acredita que a feira será uma oportunidade para divulgar a marca da empresa dele, criada há 10 anos com dois irmãos. A intenção é aumentar as vendas. Por ano, ele já comercializa 25 mil litros de suco de uva e 50 mil garrafas de vinho. Sem o apoio dessas pessoas, a gente não conseguiria um evento desse, por exemplo. Era muito importante para a gente conseguir vender todos os produtos aqui e acabar divulgando. São pessoas de todos os estados brasileiros que acabam nos contribuindo, indicações de pessoas, de vendas, enfim, né? É uma coisa muito importante. Sem eles, a gente não conseguiria. Nesta quarta-feira, no primeiro dia da Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, também foi lançada a campanha Brasil Orgânico e Sustentável, com foco na Copa do Mundo de 2014. Nós temos já um número significativo de agricultores que produzem de forma orgânica e nós queremos, com o Brasil orgânico e sustentável, nos países, nos municípios, nas cidades que são sedes da Copa do Mundo, conquistar a rede hoteleira, a rede de supermercados, os restaurantes, né? Que coloquem os produtos produzidos de forma agroecológica, de forma orgânica, para que não só os turistas, mas a população em geral tenha acesso. E na programação cultural desta noite, o palco multicultural recebe dois grandes shows, com o músico Tom Zé e a participação do Teatro Mágico, que traz a cantora e compositora maranhense Rita Benedito como convidada especial. Não perca, a NBR vai transmitir ao vivo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto